Música Olá, eu sou Calbi Serquinho e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Alean Esporte. No programa de hoje nós vamos conversar inicialmente sobre natação. Nós vamos conversar um pouquinho com o Pierre Gadeira que é o organizador do Rio Negro Challenger. Para isso nós vamos começar assistindo o vídeo do Rio Negro Challenger de 2017. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha só, então você está convidado, você é mais um convidado para assistir ou para participar do Rio Negro Challenger 2018. E para saber mais detalhes sobre esse evento, que por sinal é um ultra-evento aqui em Manaus, nós vamos conversar agora com o Pierre Gadelha. Pierre, antes de mais nada, obrigado pela tua participação e pela tua vinda aqui com a gente no Alian Esporte. Albi, nós é que agradecemos a nossa ideia da Associação Aquática Amazonas, que é a realizadora, e justamente difundir o nosso esporte aqui na Amazônia, que é o berço. Nós temos hoje o maior rio do mundo e não tínhamos provas. E desde 2013 a gente vem fazendo evento e esse evento, graças a Deus, está crescendo. Hoje somos considerados um dos melhores do Brasil, tanto que em cada evento a gente chega a trazer 40, 60 atletas de fora. Então isso para a gente é muito engrandecedor. Pierre, como é que você que é uma pessoa que vive em natação, já vive em natação há tanto tempo, você nadou, você participou de eventos, de provas, provavelmente fora de Manaus, e viu tudo isso. Como é que surgiu essa ideia de, de repente, trazer para Manaus, para o Rio Negro, uma prova que é tão importante? Bom, a ideia surgiu justamente da lacuna que tinha ficado da Travessia Tamandaré. Que a Travessia Tamandaré, ela parou em 2013 e ficou até 2015 sem ter o evento. Então, nessa lacuna nós resolvemos criar. Inicialmente nós criamos a prova só de 1.503, que se chamava só Maratona Aquática Amazonas. E nós vimos que tínhamos uma demanda para as crianças, elas sentiam falta que não tinha. Criamos o Circuito Curumim, que é uma prova de 500 metros para criança de 8 a 13 anos. E nisso aí veio a situação das provas mais longas. Conseguimos resgatar a Travessia Almirante Tamandaré juntamente com a Marinha. Resgatamos a prova, ela já foi feita duas vezes sob a nossa direção, foi um sucesso, graças a Deus. Quantos quilômetros era? A Travessia Almirante Tamandaré a 8,5. 8 quilômetros, saía lá do outro lado do rio. Lá do outro lado do rio. A Balsa envia para cá. Não, a gente sai da terra mesmo. Da terra mesmo. E nós fizemos um diferencial, que as provas anteriormente, ou ela não tinha um guia, ou o guia era motorizado. Nós fomos para o apelo ecológico e hoje todo atleta é guiado ou por prancha de stand-up ou por caiaque. Então não tem barco motorizado, porque não adianta você fazer uma prova no meio da Amazônia e encher de barco. E a prancha deve ser do Pablo, não? Não, o Pablo é um dos nossos parceiros. O guia fica sob a responsabilidade do atleta. Ele pode escolher quem ele quiser e tal. Mas a gente credenciou algumas empresas, inclusive o Pablo e mais a Manaus Caiaques. Acho que é tribal, né? É, sub-tribal. Sub-tribal. E o pessoal vai e faz a contratação direto. Então é um evento que ano passado nós fizemos com 70 vagas, esgotaram em 20 dias de inscrição. Esse ano também nós vamos manter 70 vagas e a gente acredita até que acabe mais rápido ainda. Pierre, a gente está começando a ver se a gente consegue entender a dimensão de um evento como esse. A gente está trazendo o Pierre aqui, amigo telespectador, para a gente primeiro dizer que Manaus, de certa forma e às vezes pode ser uma surpresa, tem um evento tão grandioso. Um evento que eu acho que é falado no resto do Brasil. Um evento que traz nadadores de ultramaratona. São importantes, olha, é um negócio que eu comecei a ver isso, comecei a conversar com as pessoas. E a empolgação que você sente pela natação, pela questão da água, o apelo amazônico mais do que necessário, a gente tem então essa importância desse evento. A gente sente a importância desse evento. Então a Aquática Amazonas, é isso. Isso, a Associação Aquática Amazonas. Que funciona no Guanabara. No Guanabara. Você está há quanto tempo mexendo, quando eu falei que o Pierre mexe com natação, há quanto tempo, Pierre, você está nesse mundo de natação? Bom, eu nadei quando jovem, mas fiquei afastado com mais de 20 anos. E meu filho resolveu nadar. E quando ele nadou, eu voltei e me aproximei. E numa brincadeira com um amigo, acabamos montando a Aquática Amazonas. E daí veio a paixão pelo esporte. E começamos a ver as lacunas e fomos tentando preencher. E hoje, graças a Deus, nosso evento é um sucesso. Nosso evento tem uma repercussão nacional muito grande. E só para você ter uma ideia, nós somos a única Maratona Aquática que tem uma parceria junto com uma empresa aérea que dá desconto para quem vem para cá para a prova. E é gol, né, Lu? É gol. Pode falar que não tem problema, porque o nosso parceiro de vocês foi nosso parceiro. Nós queremos divulgar. A gente agradece. Eu acho que é importante a gente divulgar os parceiros, os empreendedores, porque isso faz com que eles, com certeza, podem patrocinar muito mais eventos por aí. Pierre, então, nessa lacuna da Almirante Tamandaré, vocês criaram, então, o Rio Negro Challenge. Vai acontecer quando, exatamente, a prova do Rio Negro? A prova do evento começa no dia 29. 29 de abril agora. Sem ser esse domingo, no próximo. Então, a logística é a seguinte. Nós temos 5 e meia da manhã, o barco vai sair do Pier do Tropical para levar os atletas para a Praia do Tupé. Porque, na verdade, são três eventos ao mesmo tempo. Três eventos ao mesmo tempo. Então, vamos começar do começo. O primeiro evento, ele acontece na Ponta Negra, que é a prova Curumim. Isso. Sete da manhã é a largada do Curumim. Tem idade pré-estabelecida, não? De oito a treze anos. De oito a treze anos. Eles vão dividido em três categorias. Oito e nove, dez, onze e doze e treze. Eles nadam 500 metros. 500 metros, no circuito, na Praia da Ponta Negra. Ou seja, fica ali na Ponta Negra, vai a algum lugar e volta. É um circuito com boias. Ok. Toda a segurança... Sete horas da manhã, começa a ir? Toda a segurança da marinha, do bombeiro. Primeiro, grupo nosso de segurança. E a outra, outro... Juntamente com a largada do Curumim, nós estamos largando a Praia do Tupé lá às sete horas da manhã. Então, você já levou os nadadores num barco até a Praia do Tupé. Isso. Sete horas da manhã, sai do Tupé. Sai do Tupé. E depois? Às oito horas da manhã, a gente dá a largada dos 1.500, na Praia da Ponta Negra, que é um outro circuito. E dez minutos depois, a gente dá a largada da categoria de 3.000, que é um circuito de 1.500 metros que fica de boias, na frente da Ponta Negra. E quem faz 1.500 dá uma volta, quem faz 3.000 dá duas voltas. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por natação, eu vou para a Ponta Negra às sete horas da manhã, porque às sete horas é Lagos Curumim. Isso. Eles levam o quê? Uma hora para fazer 5.000 metros? Não, não, não. Os 500 metros, eles levam em faixa de 15 minutos e a gente está com a prova. É mesmo? É, são os meninos bem rápidos. Olha só, olha só. Meninos nadam bem. Aí depois, então, 8 horas, larga esse de 1.500. Isso, 1.500. Aí eles dão duas voltas. Enquanto isso... O Tupé está vindo. O Tupé está vindo para cá. A previsão do Tupé chegar na Ponta Negra. Olha, nós estamos com previsão do primeiro colocado chegar entre 3 horas e meia a 4. Então, vai ser tipo 10 e 40, por aí, às 11 horas da manhã. Olha só. E nós temos um detalhe. Nós temos uma área de corte, que a gente chama, na Praia da Lua. O atleta tem que passar na Praia da Lua com 3 horas e 10 de prova. Se ele ultrapassar esse tempo, ele já é recolhido lá na Praia da Lua. Lá mesmo, ele não passa lá mesmo. Ele vai para o barco de apoio e vem embora. Eu já estou ficando cansado só em pensar em nadar tudo isso, rapaz. Mas na Praia da Lua, a gente vai de voadeira já, leva uns 10, 15, 20 minutos, por aí, sei lá. De repente, imagina só vir nadando lá do Tupé, que praticamente dá o dobro, eu acho que dá quase isso, não é isso? Dá 18 quilômetros, dá quase o dobro. Olha só. Meu amigo, a gente vai aqui a um rápido intervalo, Pierre. E eu, sinceramente, me empolgado com esse evento. Eu não conhecia, passei a conhecê-lo. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando sobre isso. para ver se ainda tem inscrição, para que você possa participar. Se não puder participar nadando, vai poder participar assistindo, que eu, sem dúvida nenhuma, recomendo. Então, no próximo bloco, a gente continua conversando aqui com o Pierre Vadeira sobre o Rio Negro e o Tato. A gente volta a ver. A gente volta a ver. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte, há a Comissão de Esporte e Lazer, que possui as seguintes atribuições. Política de Educação Física e Desportiva e Análise de Programas, Projetos e Atividades Dela Decorrentes. Diversão e Entretenimento Público Política Pública de Juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br E saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. Diz que sem, denuncie a violação dos direitos da criança e adolescente por uma juventude melhor. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Já estamos de volta com o seu Aleã Esporte. Hoje conversando sobre natação. Sobre especificamente um evento que vai acontecer em Manaus no próximo dia 29 de abril. Nós vamos ter aí o Rio Negro Challenger. Esse evento é um dos maiores de todo o Brasil. Por isso, muitos nadadores de outras partes da região do país estão vindo para Manaus. Vamos ouvir alguns nadadores convidando as pessoas e dizendo que vão também participar. Vamos ouvir. E aí, pessoal. Em 2014, eu fiz uma prova em Manaus e me surpreendi. Nadei 3 quilômetros no Rio Negro. Em 2015, fui para nadar uma prova de 30 quilômetros. Uma prova para convidado. E agora, tem uma prova aberta de 18 quilômetros no dia 29 de abril. Tupé Ponta Negra, 18 quilômetros, Rio Negro Challenge. Fica aí o convite, galera. Prova de 1,5, 3 e 18K. Não perde tempo que as inscrições estão encerrando. Um grande abraço. Bom treino para todo mundo. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Leves. Atleta de maratona e ultramaratona aquática. Campeão do circuito Rei Rainha do Maio 2017 e vice-campeão da 14 e 20. E eu queria convidar todos vocês a nadar no dia 29 de abril a competição do Rio Negro Challenge. Competição apoiada pela Íntica Produções. 118 quilômetros, descendo o Rio. Vai ser uma competição muito legal. Vejo todos vocês lá. Valeu, um abraço. Olá, pessoal. Meu nome é Ederbaldi Oliveira. Sou nadador de ultramaratona. E atualmente estou realizando o desafio dos sete mares. No dia 29 de abril, estarei participando da travessia Rio Negro Challenge. Ederbaldi, de 18 quilômetros, na cidade de Manaus. Uma cidade maravilhosa, com muitas belezas, e um cartão postal do nosso Brasil. E eu gostaria de convidar a todos a participar desse desafio, que possamos nos encontrar, trocar experiência, dividir braçadas, e curtir cada momento dessa travessia tão especial. Um abraço a todos. Um abraço ao Pierre Gadelha, organizador desse evento. E muito obrigado a Itaca Esporte, patrocinador master do projeto sete mares. Quanto com a presença de todos. Abração, gente. No dia 29, você tem que participar. De uma maneira ou de outra, vá para Ponta Negra. Lá você vai nadar, ou então você vai ser um telespectador, você vai ser uma torcida a mais para esses atletas que estão vindo de fora, atleta que é daqui, principalmente. Temos que torcer por toda essa rapaziada. Pierre, fazer um evento desse, nós já falamos de como é importante. Nessa tua caminhada, qual é a parte mais difícil de se fazer um evento como esse? Bom, a parte mais difícil é justamente arrecadar patrocinadores, porque nós não temos condições de fazer sozinhos. Graças a Deus, a gente tem um grupo já que está nos apoiando, empresas como Aguacrim, Acrit, outras empresas que nos apoiam já e fazem com que esse evento, o governo do Estado, que é um dos maiores parceiros nosso, e a gente faz essa luta. Essa é a parte mais difícil. Mas o prazer de terminar a prova é a coisa mais gratificante. Você saber que as pessoas estão treinando para disputar aquele teu evento? Porque, como a gente diz, a gente até nisso, a gente gera emprego, porque os treinadores passam a ter alunos para preparar para aquela prova. Então, isso aí gera sempre recurso para o Estado. E a natação no Amazonas sempre teve um... Aqui sempre foi um celeiro, a gente estava conversando anteriormente, a gente tem nomes, a Juricaba, o próprio Pessinini, nós temos nomes como Botinho, nós temos nomes como Mário Peixeboi, Jefferson Mascarenhas, Caju... Quem? O Caju. O Caju, nós temos... Pô, Caju. E se a gente começar a lembrar, a gente vai lembrando, vai lembrando, o pessoal no polo aquático, essa coisa, de certa forma, está precisando. E eu acho que, por isso que eu estou falando isso, porque, de repente, você consegue reunir um evento com essa magnitude e mostrando que é possível se fazer em Manaus os eventos dessa natureza e com atletas do Amazonas. Daqui a um tempo, quem sabe, você vai ter mais do que um Vitor, vai ter muito mais do que... É possível, existe essa esperança de a gente fazer isso? Existe, com certeza. Nós temos aqui um celeiro muito grande de atletas. Nós temos aqui todas as condições, temos a água aqui bastante para treinamento, tudo isso. Por exemplo, a situação do Vitor... O próprio clima, desculpa. O próprio clima nos facilita isso. O Vitor, a grande motivação dele é mostrar para todo mundo que qualquer um é capaz desde que treine. Que o Vitor é um estudante de engenharia, tem todas as dificuldades de ir à faculdade, mas continua treinando para mostrar que, se você quiser, você pode. Ele não é especial, ele não é super nada. Ele é como o outro qualquer que se dedica. Então, essa é a missão dele. Eu queria agradecer o apoio de todo mundo que ajudou, todo mundo que doou, todo mundo que está aqui junto com a gente participando. Então, agora vai começar realmente a pro desafio E a gente conseguiu arrecadar bem mais do que a gente esperava Conseguimos 2 toneladas e meia Então a gente já estava muito feliz com isso E agora é partir para cima do desafio 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 E aí 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 mostrar isso, para que as pessoas tenham a ideia de quem estiver nos assistindo nesse momento, o esporte. Coloque seu filho para praticar algum esporte. Olha, seja xadrez, dominó, ping-pong, seja o que for, mas ele praticando esporte, ele principalmente uma coisa que o Pierre falou, que talvez nem tenha percebido, é que você sabe com quem seu filho está. Justamente. Eu acho que a companhia é fundamental. É principal. E eu vou dizer um negócio, a sua gota d'água é uma gota fundamental. Porque quanto mais a gente puder divulgar essa situação, mais a gente vai ganhar. Pierre, fala do teu evento. Quando vai ser? As inscrições estão abertas? O evento vai ser dia 29 de abril, na Ponta Negra, a partir das 7 da manhã. As inscrições estão abertas até o dia 22 no site www.rionegrochallenge.com.br A gente convida quem não puder nadar, que vá nos assistir. É um evento para a família toda, nós vamos ter lá música, DJ tocando e vocês vão ver as pessoas chegando. Pessoas de 60 a 65 anos nadando 3 mil. Aliás, vamos ter uma pessoa de 64 anos que vai fazer os 18K. Então, é um evento para toda a família. Olha, para te ver como é que se a gente começasse a conversar mais ainda, a gente já tem duas horas de programa. Porque essa rapaziada da terceira idade passando dos 60 é fundamental também e precisa do nosso apoio. Pierre, obrigado pela tua vinda aqui com a gente. Nós é que agradecemos e conte com a gente. A gente te convida para estar lá com a gente no dia 29 e vai ser um evento bem legal. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E a gente, olha, depois a gente vai trazer esse resultado para cá. Vamos trazer as imagens também para cá de todo esse evento que aconteceu lá. Com certeza. Fechado. Está fechado. Obrigado, amigo telespectador, por ter ficado conosco até agora. Com certeza, nós vamos nos ver no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri